E aí, galerinha, bem-vindos à La Classe de Espanhol de hoje, professora Leda Jane aqui na área do hashtag Fique em Casa Aprendendo, aqui na TV Educação, tudo tranquilo, tudo organizado para a nossa aula de hoje. Pegaram material, caderno, caneta, aguinha ali para deixar do lado, vem com a gente, vem estudar, vem aprender um pouquinho de espanhol. Fique em Casa Aprendendo em breve, a gente se encontra. Acompanhe também nossos conteúdos lá na plataforma do Spotify, na Rádio Timbira, no hashtag, programa hashtag Fique em Casa Aprendendo das 16h às 17h, todo dia tem coisa nova lá para vocês, certo? E tudo isso que a gente trabalha aqui, tem também na nossa plataforma Gonçalves Dias, no portal do estudante. Lá tem todos esses vídeos, todas essas aulas e muito mais coisas para vocês. Curiosidades e materiais, atividades, exercícios, apostilas, para dar aquela reforçada no estudo de vocês, tá bom? Vamos junto comigo? Amigo, o assunto de hoje são combinaciones. O que são combinaciones, preposiciones? Aí aqui eu tenho uns termos, um assunto que está em voga, que é o word blends e sus partes, a tendência de la mezcla, dessas misturas de palavras e algumas combinaciones, tá? Então, o que são combinaciones? Vamos aprender um pouco mais sobre as preposições, os artigos em espanhol. Então, combinação nada mais é do que eu juntar preposição com artigo. Então, aqui eu tenho quais são os artigos em espanhol. Vamos relembrar. Então, aqui eu tenho os artigos definidos e indefinidos aqui no singular e plural para vocês, da mesma forma que eu tenho na língua portuguesa. Vamos lá. Ejemplos com os artigos, exemplos com os artigos. O carro do meu primo. Então, o carro do meu primo. A noiva de Gustavo. A noiva de Gustavo. As monedas de Espanha. As monedas de Espanha. As moedas da Espanha. Os gatos de mi vecinho. Os gatos do meu vizinho. Vocês têm algum vizinho que tem um monte de gato? Eu tenho uma amiga professora que tem um monte de gatinho em casa. Na hora que ela assiste essa aula, ela vai saber que eu estou falando dela. Tengo una casa en Madrid. Tengo una casa en Madrid. Tenho uma casa en Madrid. Na cidade de Madrid. Hay un perro en la calle. Hay un perro en la calle. Tenho um cachorro na rua. Então, quais são os artigos aqui? Vamos destacar esses artigos. Então, eu tenho el para el coche. La novia. Sempre determinando o substantivo. Qual a função do artigo? Determinar o substantivo na língua portuguesa e espanhol é a mesma coisa. Então, las, los, una, un. Ok? Então, identificado aqui nos exemplos dos artigos. Vamos para o próximo slide. Preposiciones. Aí, aqui eu vou dar algumas contrações que a gente vê muito na língua portuguesa. De mais el, del. É uma contracción. E nós já tivemos uma aula sobre isso, tá, gente? Então, de mais la, de la. De mais los, de los, de las. En mais el, en el. En la, en los, en las. Em português, como é que fica? Da para de la, da. De los, dos. De las, das. En el, no. En la, na. En los, nos. E en las, nas. Então, essas aqui são as nossas contrações, as nossas combinações, tá, gente? Aqui eu tenho espanhol e aqui eu tenho em português. De mais los, dos, em português. Aqui, de los. Se nós falarmos dos, em espanhol, eu estou me referindo ao numeral dos, tá? É que aqui a gente fala tanto espanhol direto aqui na aula, que é que eu acabei fazendo uma pronúncia dos, quando era dos, em português, tá bom? Então, vamos aqui. Ejemplo con las preposiciones en espanhol. Exemplos com as preposições em espanhol. Qual es el coche del nuevo director? Qual es el coche del nuevo director? Qual é o carro do nuevo director? Qual é o carro do nuevo director? Vamos descobrir quem é essa bem daqui. ou aqui, de mais el, que faz a contracción del. El brilho de la luna. El brilho de la luna, o brilho da lua. Então, qual é a contração aqui? De mais la, em português, de mais a, que é da. Então, de lá. Ayer eu estava em la fiesta de Julián. Ontem eu estava na festa de Julián. Então, em mais la. Em mais la é o mesmo que em mais a. Então, na, em português. Então, por aí vocês já viram, tá? Eu voltando lá no outro slide, como é que se faz essa formação dessas combinações, tá? Dessas combinações. La cilia está en el dormitório. La cilia está en el dormitório. Aqui eu construí mais uma combinação. Preposiciones novas. Para nesse, nessa, nesses, nessas, neste, nesta, naquele, naquela. Ao e a, craseado, tá? Que são preposições na língua portuguesa. Como é que eu faço elas no espanhol? Então, a lá, a mais lá, a lá. En mais essa, nessa. En mais esses, nesses. En mais essas, nesses. En mais este, neste. Para neste, tá? En mais esta, nesta. En mais aquel. En aquel. En aquella. A mais el, al. Contracción. Contracción. Que nós vimos lá na outra aula, tá? Então, aqui, a lá. Perdão. En essa, para nesse. En esses, para nesses. En essas, para nessas. En este, para neste. Em português. En esta, para nesta. En aquele. Para naquele. En aquella. Para naquela. E al. Al. Para ao. E aqui, que ficou. O acraseado. A. A mais a, a. A mais lá. A, lá. Ejemplos, com preposiciones, tá? Então, hay muitas pessoas vivendo nesse bairro. Tem muitas pessoas vivendo nesse bairro. En esse, para nesse. En aquel dia, não havia atasco na autopista. Então, naquele dia, não havia congestionamento na rodovia. Ok? Então, en aquel, é a minha combinação. Vou ao cine esta noite com meus amigos. Vou ao cinema esta noite com meus amigos. Então, vou ao cine esta noite. Al, é aqui a minha combinação. A mais lá. Uma combinação de palavras se forma combinando duas palavras separadas com significados diferentes para formar uma nova. Estas palavras a menudo se creem para describir uma nova invenção ou fenômeno que combina as definições ou rasgos dos coisas existentes. Então, aqui uma combinação de palavras é formada combinando duas palavras separadas com significados diferentes para formar uma nova palavra. E estas palavras, elas vão descrever um novo fenômeno que combina as definições de coisas com coisas já existentes. Então, não tem mistério. É só uma questão burocrática de contextualização gramatical. Mas funciona da mesma forma da língua portuguesa. Aí eu tenho um termo diferente aqui para vocês. Word blends e subpartes. Tá? Las combinaciones de las palavras também se conocen como maleta. Pronunciação portimentou. Tá? Uma palavra francesa que significa baúl ou maleta. O autor Levis Carole se lhe atribui a haver acunhado este término em George, The Looking Glass, publicado em 1871. E nesse livro, Umpte Drumpte lhe disse a Alice que inventa palavras novas de las partes de las existentes. Isso aqui é uma terminação bem diferente. Olha só como é que funciona. As combinações de palavras também são conhecidas como mala, pronúncia portimentou, uma palavra francesa que significa mala ou maleta, que também é mala. O autor Levis é responsável por cunhar esse termo, por juntar, criar esse termo em George, The Looking Glass, que é o nome de um livro que foi publicado em 1871. Então, nesse livro, Umpte, que é o personagem de Alice, que ele inventa novas palavras a partir das partes das já existentes. Gente, para nós em português, novas palavras nós chamamos de neologismo. Vocês já ouviram isso na aula de português? Pois é, palavras novas são neologismo. Não é o que se refere à contração. Não é o que se refere, para não confundir, para que vocês não confundam. Então, as contrações, elas são formadas por preposições e por artigos. Palavras novas são neologismos. Em qualquer idioma, palavras novas são neologismos. Tem nomenclaturas diferentes? Sim, mas precisamos focar nisso. Então, eles também se podem criar combinações de palavras unindo uma palavra completa com uma palavra de outra palavra, chamada estilha. Por exemplo, a palavra caravana combina motor mais uma porção de cabalgata. Olha só. As combinações de palavras também se podem formar solapando ou combinando fonemas, que são partes das palavras que suem igual. Um exemplo de uma combinação de palavras superposta em espanhol, juntando espanhol e inglês, que é uma mistura informada de inglês, hablado e espanhol. Vamos traduzir isso aqui. Você também pode criar combinações de palavras, juntando uma palavra inteira com uma parte de outra palavra, chamada de fragmento. Por exemplo, a palavra caravana combina motor mais uma parte de cavalgada. Olha só que confusão. As combinações de palavras também podem ser formadas pela sobreposição ou combinação de fonemas, que são partes de duas palavras com o mesmo som. Um exemplo de combinação das palavras sobrepostas é espanhol, que é uma mistura informal e informal de inglês, falado e de espanhol. As misturas também se podem formar através da omissão de fonemas. Os geógrafos às vezes se referem a Eurasia, Europa e Asia, a massa de terra que combina Europa e Asia. Esta mistura se forma ao tomar a primeira sílaba de Europa e agregar a palavra Asia. As misturas também podem ser formadas por meio de omissão de fonema. Geógrafos às vezes se referem a Eurasia, a massa de terra que combina Europa e Ásia. E essa mistura é formada pegando a primeira sílaba de Europa e adicionando-a à palavra Ásia. Volto a repetir. Isso aqui é um parênteses dentro da nossa aula, para que vocês possam observar que essas combinações de palavras, junção, justaposição, composição de palavras, não está relacionada às combinaciones que nós falamos no início. Essas combinações sempre estão voltadas para conectivos, preposição mais artigo. Mas existem essas combinações de palavras que formam novos termos, novas palavras. Em inglês, o inglês é um idioma dinâmico que evoluciona constantemente. Muitas das palavras no idioma se derivam do latim e do grego antigo, ou de outros idiomas europeus, como o alemão e o francês. Mas, a partir do século XX, começaram a surgir palavras combinadas para descrever novas tecnologias ou fenômenos culturales. Então, o inglês aqui está se referindo ao inglês, o que não é diferente da língua espanhola, já que também ela deriva do latim. O português, o espanhol, o francês e a língua espanhola derivam do latim. Então, elas estão em constante evolução, elas estão em constante mudança. A língua não é estática, a língua é dinâmica. Então, muitas palavras novas vão surgindo de acordo com o contexto do que vão se criando, do que vão se inventando. E eu cito o advento do computador. Então, quando surgiu o computador, novas palavras foram criadas. Então, delete. Hoje, a gente usa delete não só para computador. Ah, deleta o que eu falei. Você está contando aqui uma história e, de repente, você não quer mais. Deleta tudo o que eu disse. Para dizer apague, em vez de dizer apague, criou-se a palavra deletar. O verbo deletar. Que vem do advento de computador. O inglês é uma língua dinâmica em constante evolução, assim como a língua espanhola. Muitas das palavras do idioma inglês são derivadas do latim antigo e do grego. Ou de outras línguas europeias, como o alemão ou francês. Mas, a partir do século XX, palavras combinadas começaram a surgir para descrever novas tecnologias ou fenômenos culturais. Aí entra exatamente naquilo que eu estava falando para vocês. Então, surgindo novas tecnologias, é só o que tem acontecido, principalmente agora nessa época de pandemia. Nós estamos, digamos assim, visitando diversas tecnologias, diversos fenômenos culturais. E isso faz com que surjam novos termos, novas palavras. Aí aqui eu tenho algumas combinações meio esdrúxulas. Então, eu tenho palavra raiz, palavra raiz 1 e palavra raiz 2. Então, eles juntam a palavra, essas palavras, e fazem uma mescla. Aqui eles mesclam. Por isso, chama palavra mesclada. Então, agiprop é uma mistura, uma mesclagem de agitación e propaganda. Para identificar uma propaganda bem dinâmica, bem agitada. Então, agiprop. Golpetazo. Golpetazo. De murciélago e mescla. Tem alguma coisa a ver? Murciélago e mescla com golpetazo. Mas se faz essa junção e se cria essa nova palavra. Termos tecnológicos novos, termos da área de ciências. Então, biografia e imagem. Para juntar biografia e imagem, se criou biopic. Biopic. Alcoolímetro. Alcoolímetro. Aliento e analisador. São as palavras raízes, bases para cá. Choque. Aplaudir e choque. Docodrama. Docodrama. Para documental e drama. Ao invés da pessoa falar, vamos assistir a um documental dramático. Vamos assistir a um docodrama. Os jovens têm muito essa dinâmica de juntar palavras. Estou aqui tentando me lembrar algumas que meus alunos utilizam muito. Para junção de termos nas suas tribos, nos seus grupos. Eletrocutar, eletricidade e ejecutar. Erecutar. Executar e eletricidade. Eletrocutar. Para nós, em português, eletrocutar é outra coisa. Alguém que recebe uma carga exagerada de eletricidade. Então, ela morre eletrocutada. Emoticon. Essa é bem conhecida de vocês. Emotion e icono. São iconos que significam emoção. Então, essa aqui tem muito a ver. Essa aqui tem muito a nossa praia. Então, emoticon. Fanzine. Ventilador com revista. Fanzine. Frenemy. Frenemy. Amigo e inimigo. Globish. Global em inglês. Global em inglês. Globish. Infoentretenimento. Informação e entretenimento. Eu, particularmente, prefiro utilizar informação e entretenimento separado. Do que infoentretenimento. É uma palavra bem extensa. Motor e pedal. Ciclomotor. Essa aqui é também mais conhecida nossa. Pulsar. Para alegrumbres e quasar. Algumas não tem muito sentido. Mas tem umas aqui que são bem conhecidas nossas. Isso é uma forma de combinação diferente da combinação que nós temos conhecimento e contato de preposição e artigo. Bem, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Por hoje é só. Até a próxima. Vejo vocês. Até luego. Tchau. Tchau.